Música O de tudo uma população fácil atua a 6 fatos em votação Não facilita ele torcer a votação livre e a eleição parlamentar Tinarimrua, Ruanulo, Rachintolo Presidente da República se consulta o órgão eleitoral Hanessensei e Nostain Bom, Raul espera que essa semana rumorelaram consultas ao partido Ruanulo, 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 Líder, Cira E depois se marca a eleição, consulta o governo, consulta o STAE, CNE E para a eleição primeiro Tem que lá o dia 100% a integridade, lá ia a fraude, lá ia a boca, máquinas, arneia Contagem, Boa Saneiro Mas o importante é que facilita o eleitor Para jovens, Cira, Bela, vota à vontade A Bela, problema, a lei, a mãe, a boca, a fatia, a vota A lei, a distrito, a distrito, afinal, na área, a lei não vai Então, Boa Sane, Bela, acontece então Para a população, a maioria de morro, jovem Cira tem que ir a prioridade para arreguençar, Cira, Bela, vota Se dá uma marca, você consulta lá o líder, Cira, o todo O governo, para depois marcar Dá até de que o todo sim Há o que é a alma que ele decide e impõe Além de consulta o órgão eleitoral Se é o Estado de Moça e assoromá-lo o líder partido político Cira O de faz informação com o novo programa nebedia com o povo durante a campanha Se é o Estado de espera, o governo Fong Mai tem que ir a maioria absoluta no forte O não é, Bela, a dia, o povo nem morris Enquanto, se é o Estado, se decreta o calendário e a eleição parlamentar E a fulano fevereiro, não é, fobibam, o órgão eleitoral Cira O de hala preparação, não realiza a eleição parlamentar E a fulano maio, não é, laran João Carlos Marito da Costa, Xemén Amém Amém Amém